Quando te encontrei, vi um poder bruto, incontrolável, e além disso, algo muito especial. Algo dentro de mim sempre esteve lá, e agora despertou, e eu preciso de ajuda. Eu vi essa força bruta apenas uma vez. Não me assustou na época, mas agora assusta. Deixe o passado morrer. Mate-o. Se precisar, é o único jeito de cumprir o seu destino. Somos a faísca que acenderá a chama que destruirá a primeira ordem. Anda! Não vai acontecer do jeito que imagina. Cumpra seu destino. Preciso de alguém que me mostre meu lugar nisso tudo. A CIDADE NO BRASIL